A Angélica Roda sempre fica quietinha, né? Olha aí! Abre mais aí, Dudu! Só uma sabadinha, só uma sabadinha. De leve, vai! Ah, que que é aí? Que que é aí? Ô, Vivi Araújo! Ó, o ano que vem é na Salgueira. Cuidado, hein, na Salgueira aí! Só na Rainha de Bateria, né? Tudo jóia? Tudo bem, boa tarde! Larissa, boa tarde! Fala pra pessoa que tá em casa aí, ó, sexta-feira, muitas tardes, começa o Carnaval já hoje, sexta. O pessoal vai programar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, haja fígado! E o pessoal de casa quer saber o que tem de bom. E tem é muita coisa, viu, Tibé? Você tá mais bonita aqui. Vou ficar aqui pra ficar melhor. Não é bonito, perde. Ah, então tá bom. Fica à vontade! Pessoal de casa, como é que vai ser o Carnaval na sua cidade? Larissa vai falar pra vocês aí. Vamos lá, Larissa. Boa tarde pra quem tá em casa. Olha, o Carnaval vai bombar em muitas cidades do Sul de Minas, viu, Tibé? Zona da Mata e Norte do Estado também. No Sul de Minas, os foliões vão poder curtir o Carnaval na cidade de São Lourenço com uma programação extensa. A festa, que começou ontem, vai até terça-feira. Hoje à noite, o destaque para o tradicional desfile do bloco do pijama. No domingo, vai ter a apresentação da velha guarda da Mangueira. E na segunda-feira, é a vez do grupo Exalta Samba. Em Lambaria, além dos blocos, vai ter a apresentação de duplas sertanejas. Dentre elas, Maria Cecília e Rodolfo, na segunda-feira, a partir de meia-noite e meia. E os quatro dias de folhinha em Santa Rita do Sapucaí, Tibé, vão pegar fogo. Beleza, hein? Vai rolar o som de artistas que estão bombando nas baladas, como Wesley Safadão, Alok, Nego do Borel, Matheus e Cauã, Anitta, Bruno Martini e El Chan, além de Aline Rosa. Bom demais! E a folia também vai rolar solta em três corações. Amanhã e domingo, o grupo Envolvência se apresenta na Praça Odilon Rezende. Na segunda-feira, a dupla Átila e Renato, bastante conhecida na cidade, também agita a galera. Na terça-feira, tem a apresentação do grupo Os Melódicos. É muita coisa. É muita coisa. Muita cidade não está tendo carnaval, mas muita está tendo também, né? Com certeza, falta até ar para falar aqui, Tibé. Vai devagar, vai devagar. Vai com calma, só sopra você. Sopra aí, Tibé. Ainda mais está calor lá fora. Hoje eu não bebi ainda, então não estou com pafé. Ah, então dá para soprar ainda, né? Na cidade de Campanha, vários shows vão alegrar o público que promete lotar o centro da cidade. Dentre as atrações, está a cantora Ediana Mascaro. Canta muito, hein? Já em Muzambinho, tem shows para todos os gostos. Olha, vai rolar música eletrônica com Vintage, Felguk e Chemical Surf. Sertanejo com Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Simone e Simária, Henrique e Diego. Funk com Bonde do Tigrão. Ferreira. Bonde do Tigrão. Anitta, MC Kevinho e DNGJ. E ainda tem Elchan, Tomate, Bruno Martini e Léo Santana. É gente demais, né? Bonde do Tigrão, você lembra? Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar, vou passar cerão na mão. Assim, assim. A gente sabe os passos. Olha, que tanto de artistas, hein, Larissa? Aí o sul de Minas bombando. Aí, ó. Isso é bom, né? Esse era um funk que não fazia mal, né? As crianças dançavam, todo mundo gostava. Todo mundo dançava. Como será que vai ser o carnaval na Zona da Mata Mineira? Larissa, você está sabendo também como é que o bicho vai pegar lá ou não? Vai pegar. Na Zona da Mata, Tibé, hoje tem Bloco Pintinho de Ouro no centro de Juiz de Fora, a partir de 4 da tarde. Às 6 da tarde, é a vez do Bloco do Beco. Amanhã, tem Banda Daqui, no Largo do Riachuelo, às 11 da manhã. No domingo, ainda em Juiz de Fora, tem homenagem ao centenário de Geraldo Pereira, com a apresentação das baterias das escolas de samba Unidos das Vilas do Retiro e Real Grandeza. E shows com Ney Gerald e Sandra Portela, na Praça Antônio Carlos, a partir das 11 da manhã. E em São João del Rey, de amanhã até segunda-feira, tem desfiles das escolas de samba. São oito agremiações no total, entre elas, duas escolas de samba mirins. Os desfiles serão na Avenida Presidente Tancredo Neves, no centro da cidade. Que beleza! E também tem folia no Norte de Minas. Eu estou aproveitando que você está aqui, que você sabe de tudo, de festa, que você é festeira. Pois é, eu gosto mesmo. No Norte de Minas, o que tem de bom lá, Larissa? No Norte de Minas. Olha, tem muita folia. Tibé, em Pirapora, hoje tem show com a cantora Bárbara Lopes. No sábado, tem Suingão do Gueto. No domingo, se apresentam Sérgio e Rodrigo. Na segunda, quem anima os foliões é a banda Companhia do Quarto. E para fechar a festa, na terça, tem a banda Scooby-Doo. A entrada para todos os shows é gratuita e a festa acontece na Orla Fluvial da cidade. Já em Montes Claros, a programação também é extensa. Amanhã, todos os blocos se apresentam na Praça dos Jatobás. No domingo, tem a apresentação dos blocos Raparigas do Bonfim, na Praça Vanderlei Fagundes, e bloco Passo Preto, no Parque das Mangueiras. Na segunda-feira, o bloco Maria Bonita se apresenta na Praça Evangelista Batista. O que não falta, Tibé, é opção para carnavalizar, não é mesmo? Pois é, não, no bloco das quengas, eu não vou, mas do Passo Preto, eu tô fora. Ele aqui, ó, saiu fora, né? Eu saí de banda, Lê. Que beleza, olha, carnaval, a gente comenta aqui o seguinte, há tempos atrás, você vai lembrar disso, gente, quando você tá no jornalismo aqui, veio pro Sul de Minas, trabalha com a gente, há tempos atrás não tinha um carnaval, uma cidade ficou sem carnaval, que foi o fato de um acidente grande, que foi bandeira do Sul. Sim. Foi muito triste pra cidade, não tem mais essa tradição de carnaval lá, 15 ou 16 pessoas morreram, exatamente. Mas todo mundo fala assim, carnaval nas outras cidades todas tem. Só que agora, tem uma outra coisa, a crise financeira fez com que várias cidades cancelassem o carnaval. É verdade. O exemplo, Poços de Caldas, que todo mundo gostava de ver a Sacipô, Vivalvinos da Vivaldi, às vezes... Tradicional. Tradicional, não tem mais. Fiquei sabendo, parece que outras cidades... Varginha não tem, Varginha tem o carnaval no centro ali, vai ter umas bandinhas e tal, olha que dá 11 horas da noite e acabou. Teve desfile 11. Exatamente. Várias outras cidades não vão ter esse carnaval. Vários blocos famosos começaram a parar e as cidades falaram assim, olha, nós não estamos tendo dinheiro pra poder fazer. Mas em compensação e em contrapartida, outras cidades que são tradicionais e outras estão renovando carnaval aí. Quer dizer, folia pra todo mundo curtir, né? Você viu que tem uma lista extensa, né? É muita coisa. Bastante show no norte de Minas, na zona da Mata Mineira. O que é, diretor? Nós estamos recebendo aqui, pessoal, nós estamos ao vivo também pelo Facebook, aqui a nossa programação, o Facebook, o nosso pessoal tá com muita gente mandando mensagem e depois que a Larissa entrou aqui, bombou o Facebook, o pessoal tá escrevendo aí que quer que a Larissa samba mais, é isso mesmo, diretor? Ah, gente. Tá me passando aqui. Tá, então assim, pra qual câmera, diretor? Essa aqui mesmo, não? Tá, essa mesmo. Isso é golpe, te ver. Então, aumenta, não, o Richard tá me falando aqui, o chefe, você já brincou do chefe, mandou? É, eu já, né? Fazer o quê? Então, abre mais um pouco mais aí. É porque o povo não gostou muito nós dançamos o banho do tigrão, não, porque eu estava fazendo parte aqui, como se fosse o tigrão, né? Ah, entendi. Então, sim. É, isso aí, pediram até pra deixar você, eu tô um pouco atrapalhando no balanço geral. Ah, bacona, aumenta a bateria aí, Larissa. Vem sambar com o Nicky Bé. Hã? Ah, peraí. Quer ver o meu gostão bom? Vê o meu balanço, ó, olha o meu gostão bom, gente. Ô, Letícia, com gentileza. Ai, meu Deus. Come here. Você vai fazer o concurso de brinquete no balanço geral também, Tibé? Posta e Caldas fez o concurso, né?